DJ Naldo, o bravo do brega funk Bateu aquela deprê quando chegou sua hora de ir embora Vou aproveitar você, sabe que a noite é nossa e você gosta Quando poste o seu cabelo igual o seu batom Debaixo o dedodom vai dar bom, vai dar bom E na cama você senta a noite e acordo com o grave do som Vai senta bem, como ninguém E deixa louco com a pegada que só você tem Senta bem, como ninguém E deixa louco com a pegada que só você tem Senta bem, como ninguém E deixa louco com a pegada que só você tem Senta bem, como ninguém E deixa louco com a pegada que só você tem E bateu aquela deprê quando chegou sua hora de ir embora Vou aproveitar você, sabe que a noite é nossa e você gosta Quando poste o seu cabelo igual o seu batom Debaixo o dedodom vai dar bom, vai dar bom E na cama você senta a noite e acordo com o grave do som Vai senta bem, como ninguém E deixa louco com a pegada que só você tem Senta bem, como ninguém Senta bem, como ninguém E deixa louco com a pegada que só você tem Vai senta bem, como ninguém DJ Naldo, o bravo do brega funk Mas tá rolando o comentário que ela tava me chamando Pra gente se divertir, pra gente fazer um plano Tá ligado que o boy aqui botou a pressão Hoje eu quero tu pelada, mordendo do meu colchão Marca pra nós se ver, pode ser pra ferver Hoje eu quero você, vem me satisfazer No teu jeito que eu me amarro De quatro eu jogo rabos, sequência de toma, toma Sequência de vá pro rabo Eu jogo rabos de quatro, eu jogo rabos, sequência de vá pro rabo Mas tá rolando o comentário que ela tava me chamando Pra gente se divertir, pra gente fazer um plano Tá ligado que o boy aqui botou a pressão Hoje eu quero tu pelada, mordendo do meu colchão Marca pra nós se ver, pode ser pra ferver Hoje eu quero você, vem me satisfazer No teu jeito que eu me amarro De quatro eu jogo rabos, sequência de toma, toma Sequência de vá pro rabo De quatro eu jogo rabos, sequência de vá pro rabo DJ Naldo, o bravo do brega funk A minha ex voltou pra putaria A minha ex voltou pra putaria Vem com nós, vem com nós, vai Vem com nós, vai, vai, vai Tomei toda, ceguei embrasado Naquele pique, tava achando que estava esquecido Mas só que não Foi daí que te vi numa live ao vivo No paredão, você tá sendo insumido Não tive tempo de pensar em nada E aí? Oh, a minha ex, eu tô pra putaria Oh, e se eu soubesse, disse eu não trair Oh, a minha ex, eu tô pra putaria Oh, e se eu soubesse, disse eu não trair Tomei tudo assim, queimbrazado, naquele pique Tava achando que estava esquecido Mas só que não, foi daí que te vi numa live ao vivo Não parei tão cedo, você nem sorrindo Não tive tempo de pensar em nada Oh, a minha ex, eu tô pra putaria Oh, e se eu soubesse, disse eu não trair Oh, a minha ex, eu tô pra putaria Oh, e se eu soubesse, disse eu não trair Oh, a minha ex, eu tô pra putaria Oh, e se eu soubesse, disse eu não trair Show, é show, papai DJ Naldo, o bravo do reggae funk Ei brother, cê vai enrolar ela até quando? Tem sorte, que ela não viu que só ela que tá amando Só te falo que tem gente aí sozinha que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela, cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório do cachorro do neném com a cara dela Libera ela, cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório do cachorro do neném com a cara dela Libera ela Libera ela Libera ela E aí brother, cê vai enrolar ela até quando? Tem sorte, que ela não viu que só ela que tá amando Só te falo que tem gente aí sozinha que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela, cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório do cachorro do neném com a cara dela Libera ela Libera ela Cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos do casório do cachorro do neném com a cara dela Libera ela Libera ela Libera ela Libera ela Simbora Eu já sabia que ela Libera ela De longe sinalizou pra mim Tá lotado de mina gostosa Mas o seu eu chamo no dedinho Eu tô chapado Cheio de vontade De te mandar o meu papo Tá rolando o baile Mas o 9,9 eu pago Piloto vai vencer na nossa skate no carro E ela vem Chacolhajando a raba na frente do seu neném Quer bota a dona brava Isso eu vou te dar meu bem Só bota a dona meu bem Só bota a dona meu bem E ela vem E ela vem Chacolhajando a raba na frente do seu neném Quer bota a dona brava Isso eu vou te dar meu bem Só bota a dona meu bem Só bota a dona meu bem Só bota a dona meu bem Eu já sabia que ela viria De longe sinalizou pra mim E tá lotado de mina gostosa Mas o seu eu chamo no dedinho Eu tô chapado Cheio de vontade De te mandar o meu papo Tá rolando o baile Mas o 9,9 eu pago Piloto vai vencer na nossa skate no carro E ela vem Chacolhajando a raba na frente do seu neném Quer bota a dona brava Isso eu vou te dar meu bem Só bota a dona meu bem Só bota a dona meu bem E ela vem Chacolhajando a raba na frente do seu neném Quer bota a dona brava Isso eu vou te dar meu bem Só bota a dona meu bem Só bota a dona meu bem Só bota a dona meu bem É como minha mãe sempre dizia Nada DJ Aldo É o daí, foi boy E é mais um ano, John Jones Não tem jeito É um trair, a cara Dois toque pra trás Dois toque pra frente Tipo encaixada, só que agora é diferente Essa vai ficar na tua mente Toma, 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 tapa, tapa, joga o cachorrão Só botada, só botada, botada no cachorrão Toma, 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 tapa, tapa, joga o cachorrão Toma, 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 tapa, tapa, joga o cachorrão Só botada, só botada Ela vai na frente e eu vou atrás Ela vai na frente e eu vou atrás Taca o mudão, vai Taca o mudão, vai, 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 vai Só botada, só botada Só botada, só botada Toma, 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 tapa, tapa, joga o cachorrão Toma, 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 tapa, tapa, joga o cachorrão E é outro aí, a cara Toma, 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 tapa, tapa, joga o cachorrão Só botada, só botada Só botada, só botada Taca bunda vai, toma, toma, tapa, tapa, joga o cachorrão E é mais uma do John Jones, não tem jeito Real daí, Playboy Um, dois, três Balança aí É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, sobrancelha ok, marquinha ok, a unha tá ok Brota no balhão pro desespero do seu ex Brota no balhão pro desespero do seu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, sobrancelha ok, marquinha ok, a unha tá ok Brota no balhão pro desespero do seu ex Se ele te trombar, vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter 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 Falou rei das atualizações, tamo junto DJ Naldo, o bravo do Mega Frank Falou Black CD, esplode CD É hoje que ele paga tudo mal que ele te fez É hoje que ele paga tudo mal que ele te fez Cabelo ok, sobrancelha ok, marquinha ok, a unha tá ok Brota no balhão pro desespero do seu ex Brota no balhão pro desespero do seu ex Se ele te trombar, vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Ela vem com essas ideias que era a primeira vez Ela vem com essas ideias que era a primeira vez Pedi o pai devagar dizendo que nunca fez Achei que era caô e meti logo a pressão Só depois que eu fui ver a mão xixar no meu colchão E foi só assim ó Lapa da Nela Na checa da Camila o pai que fez a estreia Na checa da Bia foi o pai que fez a estreia Lapa da Nela Na checa da Leticia foi o pai que fez a estreia Na checa da Larissa o pai que fez a estreia É o Daí Playboy e o DJ Goga Desde a primeira vez até hoje elas procuram Até hoje elas procuram Pedi o pai devagar dizendo que nunca fez Pedi o pai devagar dizendo que nunca fez Pedi o pai devagar dizendo que nunca fez Achei que era caô e meti logo a pressão Só depois que eu fui ver a mão xixar no meu colchão Só depois que eu fui ver a mão xixar no meu colchão E foi só assim ó E foi só assim ó Lapa da Nela Lapa da Nela Na checa da Camila o pai que fez a estreia Na checa da Bia foi o pai que fez a estreia Lapa da Nela Lapa da Nela Na checa da Leticia foi o pai que fez a estreia Na checa da Larissa o pai que fez a estreia É o Daí Playboy e o DJ Goga Desde a primeira vez até hoje elas procuram 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 Bota o transarrega aí meu filho Alta aí Playboy Foi DJ Naldo O bravo do brega funk Balança aí O deixa time desde lado puxa amigo e vem dançar Mostra tudo que cê sabe que o Playboy vai analisar Deixa time desde lado puxa amigo e vem dançar Mostra tudo que cê sabe que o Playboy vai te contar Pode, pode, pode sentar Pode, pode, pode sentar Pode, pode, pode sentar E se tiver muito estressada pode dançar pelada Se tiver muito estressada pode dançar pelada Eu tô vidrado em você Balança a bunda agora eu quero ver você mexer Balança a bunda agora eu quero ver você descer Balança a bunda agora eu quero ver você mexer E aí E aí Alô paredão de tsunami Camião posto pessoa Vai Alô paredão de tsunami O deixa time desde lado puxa amigo e vem dançar Mostra tudo que cê sabe que o playboy vai analisar Deixa a timidez de lado, puxa a big e vem dançar Mostra tudo que cê sabe que o playboy vai te botar Pode, pode, pode sentar Pode, pode, pode sentar Pode, pode, pode sentar E se tiver muito estressada, pode dançar pelada Se tiver muito estressada, pode dançar Eu tô hidrado em você Balança a bunda agora, eu quero ver você mexer Balança a bunda agora, eu quero ver você mexer Balança a bunda agora, eu quero ver você descer Balança aí DJ manda aí Aldai na voz, na voz, na voz Vem com nós E aí? E aí? E se teu ex não te quis, tem quem queira Como foi que te perdesse de bobeira? Que tal dar o tempo de compromisso E vem gostar a vida de solteira comigo, moça? Não quero me meter na relação Mas não vale a pena dar moral pra vacilão Mostra pra ele que hoje tudo tá bem demais Se ele duvidar, mostra do que é capaz Você chuta o balde, nós mete o louco Sede a de vale, caiola é o troco Tu vem ficar comigo só pelo momento E é proibido a se envolver com sentimento Então vai Desce, 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 desce com visão Senta, 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 vai travando em mim novinha Sem essa de ficar dividida Troca o amor por putaria E vem curtir Vai, vai, vai Desce, 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 desce com visão Senta, 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 vai travando em mim novinha Sem essa de ficar dividida Troca o amor por putaria Você chuta o balde, nós mete o louco Sende a de vale, caiola é o troco Tu vem ficar comigo só pelo momento E é proibido a se envolver com sentimento Então vai Desce, 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 desce com visão Senta, 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 vai travando em mim novinha Sem essa de ficar dividida Troca o amor por putaria E vem curtir Vai, vai Desce, 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 desce com visão Senta, 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 vai travando em mim novinha Sem essa de ficar dividida Troca o amor por putaria Vem curtir Vai DJ Naldo Alô, pareidão da roupa Alô, Black CD Pareidão estranho Gol do frango Alô, salão, vai Alô, da Eplemão Alô, da Eplemão Investe em mim Sei que você não ama mais ninguém E nem quer amar, tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez Amor, me faça esse favor Investe em mim Investe em mim Aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim, que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez, amor, me faça esse favor Investa em mim, aposta tudo em mim, que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Investa em mim, aposta tudo em mim, que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz De tanto apanhar seu coração, Pedro, não ama mais ninguém Então amolece esse peito, meu bem, e dá uma chance pra mim Investa em mim, aposta tudo em mim, que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Investa em mim, aposta tudo em mim, que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Ei, 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 cadê a jubileuda? Cadê a jubileuda? É o fresco? Ah, tarará Um, dois, três Balança aí Ah, tarará Batei uma saudade de uma pessoa que se chama Ju Uh, só ela satisfaz minha vontade, ela faz essa cantagem Com o arco dela é caliente, dentro do carro é cabuloso, é diferente Eu me envolvo com o mundo, mas sempre volto pro seu portão Cadê? O Jubililda, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver O Jubililda, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver Cadê ela? O Jubililda, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver O Jubililda, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver Bota o solinho fresco dentro aí, vai! É o fresco? Batei uma saudade de uma pessoa que se chama Ju Uh, só ela satisfaz minha vontade, ela faz essa cantagem Com o amor dela é caliente, dentro do carro é cabuloso, é diferente Eu me envolvo com o mundo, mas sempre volto pro seu portão Cadê você, bota? O Jubililda, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver Ô Jubililda, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver Ô Jubililda, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver Ô Jubililda, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver Palazzo Rá, 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 rá Rá, 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 rá Rá, rá, rá DJ Nauzão, o drag do Brega Funk Real Tari Playboy, a Vatara Leta Baile de favela com as meninas loucas Com nós não tem miséria, tá bancando a porra toda Tira tua braba, nossa parte tá atento Capricha na sentada que hoje eu tô violento Vem menina, vem sentar no esquema Hoje eu tô daquele jeito pra votar na nojenta Tô daquele jeito pra votar então Toma, toma, toma sua nojenta 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 Tá sentada no patrão, tua cara é meu problema Hoje eu quero problema, olha que coincidência Toma, toma sua nojenta Baile de favela com as meninas loucas Com nós não tem miséria, tá bancando a porra toda Tira tua braba, nossa parte tá atento Capricha na sentada que hoje eu tô violento Vem menina, vem sentar no esquema Hoje eu tô daquele jeito pra votar na nojenta Tô daquele jeito pra votar então Toma, toma, toma sua nojenta Tá sentada no patrão, tua cara é meu problema Hoje eu quero problema, olha que coincidência Toma, toma sua nojenta Toma, 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 toma Nojenta Oê DJ, oê DJ Ô, 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 peraí, peraí Segura isso aí, pô Vai! Real da replay Pedi para o DJ pra ele anunciar uma mina Que tava no baile, mas ela tava perdida Procurei ela, mas não consegui achar Já perguntei pra todo mundo onde que tava a Tata Caramba, eu achei a Tata, vai! A Chita tá sentando A Chita tá quicando A Chita tá travando A Chita tá jogando Com a bunda balançando Ela tá louca, tá chapada, tá envolvida A Chita tá tava jogando Maltratando as inimiga A Chita tá tava sentando Subindo de quebradinha A Chita tá tava sentando Subindo de quebradinha Vai! Pedi para o DJ pra ele anunciar uma mina Que tava no baile, mas ela tava perdida Procurei ela, mas não consegui achar Já perguntei pra todo mundo onde que tava a Tata Caramba, eu achei a Tata A Chita tá sentando A Chita tá quicando A Chita tá travando A Chita tá jogando Com a bunda balançando A Chita tá quicando A Chita tá travando A Chita tá jogando Com a bunda balançando Ela tá louca, tá chapada, tá envolvida A Chita tava jogando Maltratando as inimiga A Chita tá tava sentando Subindo de quebradinha A Chita tá tava sentando Subindo de quebradinha Vai! E aí? E faz o sinalzinho da amizade E aí? Alda e Pleba! DJ Naldo O bravo do brega funk Sigo na minha luta E trabalhando dobrado Eu tô voando alto Sigo na minha luta E trabalhando dobrado E todo show Elas tão me querendo Sabe que o playboy Aqui é o cara do momento Fumoada brava Pra poder passar o tempo E as que pisava Hoje em dia Tá rendendo Pode crer Dinheiro A nossa tropa tem Humildade é lixo Mas sem rédea pra ninguém Eu vou guardar meus cash Pra multiplicar meus bens Porque a maior meta Até deixa minha família bem Pode crer Eu tô voando alto Eu sigo na minha luta E trabalhando dobrado Eu tô voando alto Eu sigo na minha luta E trabalhando dobrado E todo show Elas tão me querendo Sabe que o playboy Aqui é o cara do momento Fumoada brava Pra poder passar o tempo E as que pisava Hoje em dia Tá rendendo Pode crer Dinheiro A nossa tropa tem Humildade é lixo Mas sem rédea pra ninguém Eu vou guardar meus cash Pra multiplicar meus bens Porque a maior meta É deixar minha família bem Pode crer Eu tô voando alto Eu tô voando alto Eu sigo na minha luta E trabalhando dobrado Eu tô voando alto Sigo na minha luta E trabalhando dobrado E todo show Elas tão me querendo Sabe que o playboy Aqui é o cara do momento Fumoada brava Pra poder passar o tempo E as que pisava Hoje em dia Tá rendendo Pode crer Dinheiro A nossa tropa tem Humildade é lixo Mas sem rédea pra ninguém Eu vou guardar meus cash Pra multiplicar meus bens Porque a minha meta É deixar minha família bem Pode crer Vou voando alto Eu sigo na minha luta E trabalhando dobrado Eu tô voando alto Sigo na minha luta E trabalhando dobrado É todo show Elas tão me querendo Sabe que o playboy Aqui é o cara do momento Fumoada brava Pra poder passar o tempo E as que pisava Hoje em dia Tá rendendo Pode crer Dinheiro A nossa tropa tem Humildade é lixo Mas sem rédea pra ninguém Eu vou guardar meus cash Pra multiplicar meus bens Porque minha maior meta É deixar minha família bem Pode crer E aí Vai lançar aí Alda e playboy Vai começar a putaria Ah o que que é isso As rodinhas do baile Entrando em conflito É que entre elas Tá rolando um atrito Qual é que tem mais talento Qual é que sabe mais Vai começar o combate Soca, 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 toma, toma, bate, bate, com vontade Loca, soca, toma, toma, bate, bate, com vontade Loca, soca, toma, toma, bate, bate, com vontade Alô, Carreta, R, 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 vai Vai, vai, vai Veja aquele pinky, vai Vai começar o combate Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Ah, o que que é isso? As alvinhas do país entrando em conflito É que entre elas tá rolando um atrito Qual que tem um assalento, qual que sabe mais? Vai começar o combate Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, vamos pro segundo round, vai, vai, vai Vai começar o combate Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade 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 Tá louca, meu posto, pessoa Para, é do que suram DJ Naldo, o brabo do brega funk Oi, tudo bem? Fala comigo, fala, vai Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô com mina de azir Eu gosto até dessa louca, mas tá brincando comigo Ela rebola gostoso, só que já deu pra você Oi, te liguei, deve tá ocupadinha Ou tudo bem, tá com outro contatinho Eu te liguei, deve tá ocupadinha Ou tudo bem, tá com outro contatinho E quem mandou você brincar? Tu vai sentar em outro lugar Tô sentado, tô sentado, tô sentado, tô sentado Balança, vai Vem com nós, vem com nós, vai Alta aí pra baixo Alta aí pra baixo Balança na E A viradinha, a viradinha, meu filho Vai, 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 vai E tá pensando que eu sou o quê? E sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô com mina de azir Eu gosto até dessa louca, mas tá brincando comigo Ela rebola gostoso, só que já deu pra você Oi, eu te liguei, deve tá ocupadinha Ou tudo bem, tá com outro Vai Eu te liguei, deve tá ocupadinha Ou tudo bem, tá com outro contatinho E quem mandou você brincar? Vai sentar em outro lugar Tô sentado, tô sentado, tô sentado, tô sentado Balança, não vai Que é isso, hein? Que é isso, hein? Alta aí pra baixo Olha só Faz um dia que ela terminou Mais tarde salto alto superou Suas inimiga fica querendo saber Como é que faz pra esquecer? Levanta a cabeça, joga o cabelo e enche o copo Se tá linda, vivo o amor próprio Levanta a cabeça, joga o cabelo e enche o copo Se tá linda, vivo o amor próprio Levanta a cabeça, joga o cabelo e enche o copo Se tá linda, vivo o amor próprio Levanta a cabeça, joga o cabelo e enche o copo Se tá linda, vivo o amor próprio Balança aí, vai Olha só Faz um tempo que ela terminou Mais tarde salto alto superou Suas inimiga fica querendo saber Como é que faz pra esquecer? Levanta a cabeça, joga o cabelo e enche o copo Se tá linda, vivo o amor próprio Levanta a cabeça, joga o cabelo e enche o copo Se tá linda, vivo o amor próprio DJ Naldo, o bravo do brega funk Vivo a boa própria Altair Playboy